Na tarde de ontem, mais alguns profissionais de ensino aprovados em concurso público em 2011 foram chamados para comparecer no Núcleo Regional de Educação. Foram nomeados nove novos professores pelo Decreto nº 854 de 2015. O chefe do Núcleo Regional de Educação, Paulo Savaris, comenta sobre esta nova etapa. Nós tivemos o primeiro chamamento que ocorreu agora no mês de fevereiro e em março de 152 profissionais, depois agora, nesse momento, estamos dando posse a nove profissionais da educação onde estarão lotados em diferentes municípios do nosso núcleo, fazendo parte da nossa jurisdição. Após isso, eles tomarão exercício em alguma escola, então é mais uma conquista nossa, uma demanda de solicitação atendida da APP durante o movimento de paralisação que ocorreu e o governo do estado dando mais esse atendimento, fazendo com que nós tenhamos esses profissionais podendo atuar na escola de forma que possa se efetivar no futuro em algum estabelecimento de educação do nosso núcleo regional. Na verdade, ainda há pessoas que passaram no concurso, no entanto, vai ocorrer o chamamento na medida da necessidade. No princípio, o governador nomeou, são 463 novos chamados em todo o estado do Paraná. O nosso núcleo é um dos núcleos onde foi chamado menos profissionais nesse momento. No entanto, como há um concurso com validade para dois anos, podendo ser prorrogado, provavelmente, no futuro, havendo demanda, serão chamados novos profissionais, aqueles que estão classificados dentro do edital de concurso realizado em 2011.